O licenciamento do comércio ambulante em São José do Rio Preto vai ser debatido em audiência pública. A discussão é uma iniciativa da Comissão Permanente de Defesa do Consumidor e vai ser realizada na próxima segunda-feira, dia 4 de maio, a partir das 3h30 da tarde. Para participar, basta comparecer à Câmara Municipal. O endereço é Rua Silva Jardim, nº 3357, no centro. Pratique cidadania, acompanhe as notícias do Poder Legislativo, compartilhe informações e opine. Para saber mais, acesse www.riopreto.sp.leg.br. Taís Machado para a TV Câmara, o canal do Legislativo. Transcrição e Legendas Pedro Negri